oi pessoal olha eu aqui outra vez hoje eu vim com a dica de como limpar a lixeira e evitar que ela fique com mau cheiro tem muita gente que acaba esquecendo mas é muito importante lavar as lixeiras da casa com certa frequência afinal o acúmulo de alimentos a longo prazo pode deixar um aroma bem desagradável na hora na hora de desinfetar e se livrar do cheiro ruim por exemplo você pode usar vinagre branco ou um pouco de bicarbonato de sódio é bem simples né para te ajudar eu preparei um vídeo com as dicas de como limpar a sua lixeira de forma simples o primeiro passo para limpar a lixeira é bem simples enxágua na água corrente o ideal é fazer isso no tanque da área de serviço e então passe sabão ou detergente esfregando com uma esponja você pode fazer isso com a lixeira de plástico ou de inox no entanto tente usar o lado macio da esponja sempre que for lavar as de metal para evitar possíveis riscos na superfície além disso você também pode passar um desinfetante para eliminar possível micro-organismo e deixar a lixeira cheirosa vale destacar que o ideal é fazer uma limpeza rápida na lixeira sempre que for trocar o saco de lixo assim você remove o churume o líquido gerado pela decomposição de alimento e evitar o surgimento de inseto a principal dica para deixar a lixeira desinfetada sem cheiro ruim é apostar no vinagre branco esse produto tem números utilizados na cozinha dentro dela o papel importante de auxiliar na limpeza de recipientes de vidro e plástico após lavar a lixeira com sabão você pode colocar um pouco de vinagre em uma franela e então esfregar bem toda a parte interna e externa o vinagre ajuda a eliminar o cheiro de comida e possível micro-organismo que fica na lixeira em seguida lave o recipiente novamente com sabão para retirar o cheiro forte do vinagre e prontinho outra forma simples de remover o cheiro desagradável da lixeira é usar uma solução de bicarbonato de sódio diluído em água coloque uma xícara de água um quarto de xícara de bicarbonato misture com uma colher e pronto com uma franela ou esponja esfregue essa mistura por toda a lixeira principalmente na parte de dentro que fica com um cheiro mais forte de lixo e depois basta lavar o recipiente normalmente com água e sabão ah mas vai destacar que o ideal é lavar as lixeiras da casa de forma mais caprichosa pelo menos uma vez por semana ou cada 15 dias a da cozinha por exemplo costuma atrair muitos insetos por conta dos resíduos de alimentos e comida que são destacados e por isso precisa ser lavada com bastante frequentes e aí gostou da dica de hoje se você gostou e não é inscrito no canal se inscreva deixe o seu joinha compartilhe o vídeo e tchau e até o próximo vídeo o 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